Depois de 19 dias, a família de Vanessa Rodrigues da Silva, de 31 anos, finalmente vai poder pôr fim a uma angústia. O corpo da vendedora estava no IML de Goiânia, onde foi identificado por meio da arcada dentária e pôde ser liberado apenas na última quinta-feira para ser levado a Porangatu. Por um lado, é um certo alívio, porque a gente temia nem encontrar ela mais. Vanessa era conhecida pela alegria, mas quem via toda essa felicidade nas redes sociais não imaginava que ela vivia momentos de terror dentro de casa com o próprio marido. Teve uma vez que ela me ligou uma hora da manhã falando que eles tinham brigado e que ele tinha batido nela de travesseiro para não deixar sinal. Aí eu perguntei para ela se quer que eu vou aí, eu chamo a polícia e já vou aí. Ela falou, não, deixa para amanhã cedo. Ele já deitou, já foi dormir, quietou. Esse dia eles brigaram por causa de televisão. A vendedora desapareceu no dia 12 de agosto. Ela, que sempre mantinha contato com as irmãs, deixou de responder ligações e mensagens. Uma denúncia anônima levou a polícia até o corpo, já em estado avançado de decomposição. Ela foi jogada em uma vala na fazenda do ex-companheiro, com quem chegou a viver cerca de 15 anos e tinha dois filhos de 5 e 9 anos de idade. Desde o início das investigações, o principal suspeito de matar Vanessa era o ex-companheiro dela, Miguel Fraga. Ela tentou se separar dele por várias vezes e no fim estavam apenas morando dentro da mesma casa. Essa tentativa de separação veio principalmente depois que ela descobriu que Miguel teria tentado abusar sexualmente de uma sobrinha menor de idade. Antes de ser morta, Miguel teria finalmente aceitado de vez essa separação, de sair de casa. Mas para a família e para a própria polícia, tudo não passou de uma encenação. Miguel chegou a ser preso por posse legal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado. Depois disso, fugiu. No dia 7 de setembro, foi finalmente capturado em São Miguel da Araguaia e esta semana teve a prisão temporária convertida em preventiva. O delegado que está à frente do caso diz que apesar do suspeito não ter confessado o crime formalmente, ele não tem dúvidas sobre a autoria do assassinato. O inquérito deve ser concluído até o fim da próxima semana. A finalização do inquérito está dependendo da disponibilização dos laudos periciais que nós requisitamos algumas períodos, a polícia técnico e científica e a OEM. E estamos também aguardando a perícia antropológica, que já foi realizada. Estamos aguardando a disponibilização do laudo. Essa perícia antropológica tem o objetivo de verificar se Vanessa foi vítima de violência, por objeto contante, o disparo da mão de fogo. Porque a perícia, quando foi fazer a identificação do corpo, do cadáver, eles encontraram diversas lesões, lesões ósseas causadas por objetos contantes. Então, esse laudo vai dizer quais são as lesões que ela ou o corpo dela pensa ou vir, e se essas lesões, a região que tentava identificar, se essas lesões ocorreram em vida ou após a morte. Miguel deve responder pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. A família da vendedora espera que o monstro que apagou o sorriso de Vanessa pague pelo que fez. Esse homem não é humano. Do meu ponto de vista, ele não é ser humano. Eu acho que um homem desse solto, ele não é só o risco, só para as mulheres, não. É para a sociedade inteira, porque ele é um monstro. Muito obrigado. Obrigado.